Música Era pra ser mais uma formatura do curso de Medicina da UFSM, mas na 82ª turma do curso, foi diferente. Na cerimônia que ocorreu no dia 8 de julho, no Clube Recreativo Dores, houve a entrega do diploma número 60.000. 1961, ano em que a UFSM foi a primeira, a UFSM se consolidou solenemente e que um aluno do curso de Medicina recebeu o diploma de número 1. 2011, ano em que a UFSM comemora 50 anos e que um aluno também do curso de Medicina recebe diploma de número 60.000. Bom, nós estamos hoje, nessa formatura, fazendo essa comemoração em função de que também o diploma número 1 foi do curso de Medicina. Então, nós estamos hoje entregando o diploma de número 60.000 da instituição para alunos de graduação. Já temos mais de 10.000 em termos de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. E é uma coisa bastante importante, eu acho, marcar essas datas. Nós temos hoje, com esse número, mais de 1.200 formados de média por ano de existência da instituição. Eu acho que isso é um bom número, é onde a gente pode chegar e mostrar que em todo e qualquer lugar do Brasil nós temos um aluno formado pela Universidade. Estar aqui na Medicina, novamente, podendo fazer o 1 e os 60.000 é muito importante. E a nossa administração vem tentando fazer esses marcos para que as pessoas se sintam reconhecidas e nós possamos acompanhar, também com esses indicadores, o crescimento da nossa instituição. Um curso, dois números importantes para a instituição e, principalmente, para o Centro de Ciências da Saúde. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo, em que a Universidade conquista a formação do seu estudante profissional de número de 60.000, coincidentemente, do curso de Medicina. Que, aliás, foi o primeiro diploma emitido pela Universidade foi exatamente para o curso de Medicina. Então, nós temos duas felizes coincidências de um centro que, pela probabilidade estatística, poderia estar vivendo esse momento, pelo tamanho e pela dimensão do centro, pelo número de cursos, pelo número de estudantes que tem, certamente estamos atuando e batendo no compasso de crescimento da Universidade. Normalmente, os diplomas são confeccionados e assinados pelo DERCA, após a solenidade de formatura. Mas esta foi uma ocasião especial, como explica a diretora do DERCA. Os diplomas são todos confeccionados no DERCA. Nós temos um setor que registra esses diplomas e, normalmente, após a colação de grau, é feita uma ata e, perante essa ata, os diplomas são confeccionados e entregues lá no balcão do DERCA, no expediente escolar. O aluno assina o diploma, já está assinado pela direção do DERCA e pelo reitor e o aluno assina no seu localzinho de diplomado e leva o diploma histórico escolar. Hoje, diferentemente, o professor Felipe decidiu fazer uma cerimônia comemorando, já que nós estamos comemorando 50 anos na Universidade e é o primeiro diploma registrado pela Universidade após sua criação foi de um aluno do curso de Medicina e o nosso diploma de número 60 mil também, hoje, será do curso de Medicina. A entrega será no momento que for chamada a aluna que representa este número. O professor Felipe, então, vai me chamar, nós vamos assinar juntamente o diploma e vamos entregar em mãos. uma excepcionalidade, porque normalmente o aluno não recebe o diploma no ato da colação. O vice-coordenador do curso de Medicina comenta sobre a importância e a gratificação desse ato para o curso. É um curso importante, assim como todos os outros, mas nos deixa felizes que tenha sido o primeiro e agora o aluno 60 mil a receber o diploma do FSM que tenha sido efetivamente do nosso curso. Estamos felizes e esperamos continuar em outros momentos, em outras oportunidades, colocando questões desse tipo para que nós possamos efetivamente elevar o número da instituição mais alto ainda. Número 1 da UFSM, o médico Lenine Cunha e a formanda número 60 mil, Grace Carlosso, farão parte da história da instituição. Número 60 mil da nossa instituição. Número 60 mil da nossa instituição.